O desafio do Brasil inteiro é combater o mosquito transmissor da dengue. Pessoas já perderam a vida após serem contaminadas por essa doença que a cada ano que passa assusta e aumenta os casos, principalmente em Mato Grosso. A dengue tipo 3, a dengue hemorrágica, tem matado muita gente nesse Brasil afora. E muitas pessoas preocupadas em diminuir essa incidência têm inventado várias maneiras para eliminar o mosquito da dengue. O Sr. Isaac Newton, que aqui está fazendo uma visita à Barra do Garças, à TV Centro-Oeste, desenvolveu este projeto que culminou nessa máquina aqui, nesse equipamento que elimina o mosquito da dengue. Então, esse equipamento, eu descobri também lá na minha área, a minha rede, e foi absunta. Ele, geralmente, procura a desova antes do movimento. O mosquito da dengue procura a desova antes que comece o movimento do dia? Antes que comece. Aí, como ele faz um estalo característico, eu esperei. Aí, matou todos que chegaram lá. Aí, no outro dia, eu peguei uma lente e fui observar. Quatro. Peguei ele aí a caristrinha com aquelas rajas. Aí, eu pedi, eu pedi de patente, abriu. Basta um pequeno contato que já elimina o bichinho. Ele leva um tiro. Como eu falo, a raquete, no meu linguajar, partiu para o Bruno. Então, por exemplo, o cidadão que mora num bairro que tem uma incidência grande do mosquito, pode armar uma ou duas armadilhas no quintal, em pontos estratégicos, que ele vai estar, cada noite, eliminando uma boa quantia de mosquito. Você pinga água nele a ele, ele vai... Vai a reação, né? Se for muita, ele vai entrar em curto e rebentar com o sistema. Como esse material não é difícil fazer, eu pretendo montar fábricas em toda a cidade, a partir de 100 mil habitantes. Vai para a reação.